Você tá procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor pra você. Corre lá no link da descrição. O mundo dos games tem se tornado cada vez mais incrível, né galera? Principalmente pelo fato da tecnologia sempre avançar ali, né? E trazer gráficos incríveis junto com histórias muito interessantes. E no meio de tanta coisa da hora pra jogar, a gente se depara com jogos cada vez mais realistas também, né? Não só na questão gráfica que eu tô falando, tá? Mas também na sua questão física e ainda mais próxima da realidade. Então se você curte jogos nessa pegada, vem comigo que eu quero compartilhar com vocês hoje 7 jogos de simulação pra você aprender habilidades no mundo real. É sério, tá galera? São jogos realmente incríveis que você jogaria fácil por muitas e muitas horas. E o melhor, a gente acaba aprendendo muita coisa com esses jogos aqui. Bora lá então conferir. Depois da muita festejada, mas falha reinicialização do Sin City, Cities Skylines felizmente apareceu lá em 2015 pra restaurar de vez esse gênero na sua antiga glória. Esse simulador de construção e administração de cidades totalmente contemporâneo traz sem dúvidas o melhor simulador de construção de cidades desde que foi lançado. E o melhor, tá galera? É um dos poucos simuladores de cidade que também tem pra console. Aqui você aprende muito sobre urbanização, sobre construção e administração, além de muitas outras coisas, tá? E o melhor disso tudo é que você se diverte muito enquanto joga. Um outro jogo de simulação extremamente útil que a gente aprende muita coisa é SnowRunner, tá pessoal? Diferente de explorar cidades abertas ali, o jogo se concentra em terrenos um tanto quanto mais difíceis que vai desde lugares com grande quantidade de neve a estradas lamacentas. A física desse jogo aqui é sem dúvidas uma das melhores físicas já vistas no mundo dos jogos, hein pessoal? E aqui a gente tem a tarefa de entregar mercadorias em terrenos extremamente difíceis. Então você vai fazer o uso de correntes nos pneus pra obter mais aderência, usar o seu engate pra puxar outro carro em um terreno mais estável e até mesmo adicionar um escape de exaustão maior caso você for explorar águas mais profundas. Sem falar que o jogo oferece suporte cooperativo pra até quatro amigos, mano. O que pode se tornar tudo isso ainda mais interessante. Se o seu maior sonho sempre foi ser um caminhoneiro, existem jogos em crise pra que isso se aproxime ainda mais da realidade, como por exemplo o Eurotruck Simulator e o American Truck Simulator também, tá pessoal? Um dos simuladores mais realistas do mundo te coloca na pele de um caminhoneiro, né? Que deve fazer várias entregas em diferentes lugares. E nessa jornada a parada não é tão simples assim não, tá? Tem de caminhão pequeno até caminhão de grande porte, né? Como os petroleiros também. Ou seja, cargas de alto valor e também cargas perigosas ali que pode dar uma pitada a mais no seu desafio na hora de pegar a estrada. Além disso, galera, o sistema de customização do caminhão é bem da hora também, tá? Tem muita coisa que você pode colocar nele aí pra melhorar cada vez mais e facilitar as suas viagens. Certamente você já deve ter visto muito de House Flippers sendo jogado por aí na internet, né não? Até porque o jogo é grande e tem um baita potencial. Aqui, o jogador recebe uma casa bem destruída pra reformar e consertar. E isso pode significar reparo simples, tá? Ou até mesmo destruir completamente a casa, galera, pra gente reorganizar tudo isso de novo. Com uma variedade de ferramentas, o jogador pode quebrar a parede, limpar a bagunça, né? Adicionar novos acessórios, colocar paredes adicionais e até mesmo decorar a casa na esperança de vender ela por um bom preço. Afinal, o objetivo desse jogo não é só consertar os estragos de uma casa, tá, galera? Mas sim conseguir vender ela por um bom lucro e determinar ali quanto investir em um próximo projeto. House Flipper é um simulador onde a gente aprende bastante coisa interessante sobre construção. Eu vou ser bem sincero, tá? Jogar em PC é uma das melhores coisas que eu pude descobrir há um bom tempo, tá? Mas montar eles eu prefiro deixar nas mãos do meu amigo Jack, né? Que, por sinal, você pode seguir ele no link da descrição. O cara é da hora demais e manja muito dessa parada. E aqui a gente aprende bastante sobre isso também, tá? No PC Building Simulator a gente não só precisa definir as peças que a gente compra pra um PC, como também uma boa combinação em questão de processador, placa de vídeo e memórias RAM pra que tenhamos aí um bom resultado no funcionamento do PC. Aqui a gente trabalha como montador de PCs, tá, galera? Que foram vendidos. Então você já imagina, né? O negócio é cronometrado pra você não só montar um PC, mas também tentar descobrir um problema de mau funcionamento ou até uma atualização de software pra você entregar o PC pro seu cliente com bom funcionamento. E toma bastante cuidado porque o jogo te ensina certinho na hora de conectar os cabos, tá? Se conectar isso errado, os resultados podem não ser tão agradáveis e isso resulta na perda da venda do seu PC. Em 1982 a Microsoft entregou um brilhante simulador de voo, né? E depois disso ela infelizmente sumiu por muito tempo. Mas é aí que surgiu o Microsoft Flight Simulator, que em 2020 trouxe um simulador absurdamente detalhado, onde o jogador voa ali pra destinos selecionados e ao mesmo tempo controla uma boa variedade de aeronaves. Nesse jogo aqui, o jogador pode voar pra qualquer lugar do mundo, tá, galera? Afinal, ele é mapeado com o sistema Bing de mapas do mundo real. E isso é usado pra gerar também vários caminhos e rotas diferentes, como também aspectos ambientais, como árvores e vida selvagem. Se você quer se aprofundar no aprendizado de aeronaves, Microsoft Flight Simulator é, sem dúvidas, o melhor que tem atualmente. Pra finalizar, eu não sei se eu já falei pra vocês, pessoal, mas eu trabalhei mais de 10 anos com meu pai na sua auto-peças, tá? Então eu sou fã e, inclusive, aprendi muita coisa sobre consertar e desmontar um carro. E quando eu conheci Car Mechanic Simulator, eu vi que praticamente a maior parte do jogo é muito real e bem aplicada no que se diz respeito à personalização e mudanças de peças em um carro, tá? Esse jogo é muito da hora. Até porque você não só conserta peças estragadas de um carro pra deixar ele novinho, mas também você precisa comprar peças e, claro, pesquisar os melhores preços que também têm diferentes qualidades. Se você é um cara super entendido de mecânica, esse jogo pode ser um pouco monótono, tá? Mas se você tá procurando simulação profunda, que pode até te ensinar muita coisa interessante sobre essa profissão, esse jogo aqui é uma das melhores escolhas, sem dúvidas. Pois é, galera, os jogos não só oferecem muita diversão e muita zoeira, né? Mas podem ensinar muito sobre diferentes tipos de profissões e carreiras que a gente deseja durante essa jornada. Tem outros jogos também muito da hora que você pode conferir, tá? Por exemplo, o Farming Simulator, você aprende muita coisa sobre administrar uma fazenda, igual também o Stardew Valley, tá? Que também é muito interessante. Já na caça, eu recomendo muito o The Hunter Call of the Wild, que traz um realismo fantástico nesse quesito. Aí depois a gente tem jogos legais de simulação também, como o Roller Coaster, o Zootycon, o Assetto Corsa Competizione, o Fórmula 1 2019, né? O The Sims 4, o Trópico 6 e diversos outros também. Se você conhece algum jogo da hora que você já jogou, né? E não viu ele aqui nessa lista, deixa aí nos comentários pra compartilhar com a galera, tá? E se você gostou do vídeo, já sabe, né? Senta o tapão no like pra fortalecer o crescimento e a divulgação do canal também. Se você é daqueles que quer ficar por dentro de todos os vídeos por aqui, é só se inscrever e ativar o sininho de notificações pra não perder nada, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti